O David esteve lá com a prefeita Lurdinha, né, pra falar sobre a questão do concurso, esse assunto que já estamos tratando ele, né, sempre aqui, porque diz respeito ao município, diz respeito às pessoas que fizeram o concurso e, é claro, a Câmara Municipal está acompanhando de perto. Vamos acompanhar essa entrevista com o David Sombizerra. Nós estamos aqui no gabinete da prefeita Maria de Lourdes, aonde acabamos de presenciar, então, uma contratação do psicólogo aqui para o município de Presidente Médicos. Prefeita, após tantos aborrecimentos, tantas interrupções, hoje a senhora está realmente contratando funcionários, né, ocupando os cargos que estavam vagos. Feliz disso estar acontecendo, ainda mais nessa data tão especial, chegando no final de ano, onde muitas pessoas realmente vão precisar desse dinheiro, de agora pra frente vem em 2016, e começando de uma maneira nova, né, prefeita? Sim, em nome da população de Presidente Médici, que a gente está fazendo essa contratação diante da necessidade. Esse concurso vem arrastando ao longo de alguns anos, né, como emergencial, e agora a gente tem a oportunidade de estar contratando profissionais. E o que a gente está priorizando são os profissionais da área da saúde, da assistência social e da educação. Prefeita, depois de tantos empecilhos, inclusive eu estou aqui com um parecer do Poder Judiciário de Presidente Mendes, aonde a juíza dá um parecer favorável para que a senhora possa continuar contratando, você acha que essa questão dos vereadores está criando tantos empecilhos, já não é meio que pessoal? Sim, eu vejo que agora, com o indeferimento dessa liminar que foi pedida pela comissão, especialmente pelo vereador Rubi, nós temos que ter pé no chão, os poderes têm suas independências, e a sugestão que os vereadores deu para a prefeita, eu não acatei, porque era sugestão, e eu entendi que foi tramitado legalmente, nenhum município poderia ser prejudicado com o cancelamento, porque eles deixaram bem claro a questão do cancelamento, mas a gente não pode cancelar concurso simplesmente por causa de erros técnicos da empresa, então a gente não pode prejudicar tanto os que fizeram o concurso, as pessoas que se prepararam, estudaram, então a comunidade de Presidente Mendes, e não só de Presidente Mendes, tinha uma expectativa muito grande nesse concurso, e aí com esse vai e vem, acabou a gente abalando essa expectativa, mas agora eu entendo que com esse indeferimento do pedido, a gente vai prosseguir aí as contratações, e o Legislativo fez o seu trabalho investigativo, de direito deles, o Ministério Público ouviu também as partes, isso é muito bom, e o município é que não pode aí ficar, perder seus profissionais, deixar de contratar, deixar de atender a população, por causa de algumas vaidades. Muito bem, estou aqui com o Sargento Rubi, que tem sempre vindo aqui ao programa, disponibilizado o seu tempo para esclarecer, ele é vereador do município e está antenado sobre esse assunto. Sargento Rubi, eu quero dizer aqui que essa matéria da prefeita foi gravada na quinta-feira, o Sargento Rubi viria aqui na sexta, mas teve sessão, ele esteve lá envolvido com os trabalhos da Câmara, e nós não pudemos tê-lo aqui, mas hoje é segunda-feira e ele está podendo aqui participar. Como a prefeita citou o seu nome, Sargento Rubi, essa liminar que ela disse que tem nas mãos da decisão da juíza, refere-se ao concurso público ou refere-se a uma situação interna lá da prefeitura com relação a investigações sobre esse caso? Primeiramente, eu quero aqui dar uma boa tarde, boa tarde a toda a equipe deste programa e da TV como um todo, parabenizando desde já pelo brilhantismo com que vocês vêm atuando e dizer a todos que estão nos ouvindo, boa tarde, a paz do senhor a todos. Cláudio, na verdade, eu quero iniciar aqui rebatendo, rebatendo com veemência, com muita ostensividade, a prefeita tem procurado brincar com todo mundo. Quando ela disse ali que aquela liminar da justiça, foi porque nós ingressamos na justiça com mandato de segurança, e aí a justiça negou IPI, e aí o concurso poderia ter seguido, as contratações poderiam ter seguido, eu quero que ela mostre onde está escrito isso. Então, há um equívoco da parte da administração municipal com relação a isso? Não, não é equívoco. Eles não estão se equivocando, até porque eles não podem. Não venha dizer aqui que, ah, mas eu achei que fosse. Ela não pode, Cláudio, porque ela tem advogados do lado dela. Então, na verdade, não é equívoco. Se está cometendo um erro, é o que está fazendo com consciência. Isso, isso, isso. No caso ali, a gente acompanhou a contratação do psicólogo. Exatamente. Ela chamou 21 pessoas. Que quando é equívoco, é quando você faz sem saber. Exatamente. Nesse caso, está se fazendo sabendo que está... Está consciente desde o início. Aliás, eu quero iniciar também dizendo assim, Se tivesse nos ouvido, esse concurso teria, ela teria cancelado o concurso lá em meados de outubro. E hoje, com certeza, com certeza, hoje nós estaríamos já deflagrando. Olha lá, se ela não estaria fazendo o chamamento de um concurso lícito, de um concurso claro, de um concurso válido, de um concurso honesto, de um concurso transparente, de um concurso, fechando, lícito. Então, na verdade, o tempo que está se perdendo, tentando corrigir... Perdemos muito. O incorrigível já era para estar... Agora você disse tudo. Incorrigível. Não se sana mais os erros do concurso. Pelo que eu tenho acompanhado, eu não sou advogado, não sou vereador, mas com a presença do Sargento Rubi, com as entrevistas da própria prefeita, e esse assunto a gente tem tentado acompanhá-lo juridicamente, e a interpretação, sem tomar nenhuma posição aqui, como jornalista, estamos aqui para ouvir ao Sargento Rubi como representante da Câmara Municipal e representando a administração municipal, a prefeita. Então, nós estamos fazendo uma coisa democrática, transparente, ouvimos uma parte, que você acompanhou agora há pouco, agora estamos ouvindo a outra. Sem tomar nenhum tipo de partidarismo, até o ponto que nós estamos entendendo, podemos também estar tomando aqui uma posição de interpretação equivocada também, mas até o ponto que nós estamos entendendo, o concurso realmente está numa situação irreversível. Né, Sargento Rubi? É lastimável isso, Claudio. É lastimável. Quando ela tentou passar para todo mundo, primeiro, acho que em média só tem gente besta. Isso também é meu sentimento hoje. Eu estou bastante sentido com tudo isso. Eu não estou aqui, não comemorei sábado, quando saiu a decisão da Justiça, que ela fala muito ali de uma... que daí mandou seguir o concurso, o concurso pode seguir. No sábado, no sábado, eu estou aqui, eu estou aqui em minhas mãos com uma decisão, isso aqui é uma decisão judicial. Estou vendo aqui, ó, Tribunal de Justiça de Rondônia, tem aqui Ministério Público de Rondônia requerente. Foi quem entrou. Requerido o município de Presidente Médici. Sim. E uma decisão a respeito... No sábado, às quatro e pouco da tarde, o Ministério Público ingressou com a ação na sexta. No sábado, às quatro e doze, quatro e alguma coisa, a Justiça deferiu. A Justiça mandou, determinou, que se suspenda o concurso por 90 dias. O Ministério Público tem 60 dias para ingressar com a ação na Justiça, e ela já está fazendo. E a juíza determinou que se anule todos os atos, todos. Não contrate ninguém, revogue as contratações, porque a Justiça... O pedido está aqui. Esse é o pedido do Ministério Público. Está aqui. É um pedido, é um pedido grande. É o PJE, né? É um pedido grande do Ministério Público. O Ministério Público ingressando na Justiça, pedindo para que se suspenda o concurso, até que se esclarece de uma vez por todas. Mas só para você entender, Claudio, só para você e todos entenderem, já está na fase final no Ministério Público uma ação penal, uma ação criminal contra o dono da empresa, contra o senhor Ronaldo, que é o dono da empresa. Ele será denunciado à Justiça. Por esses dias, o Ministério Público estará denunciando ele por cometimento de crimes. Agora, Sargento Rubi, essa insistência, no ponto de vista do senhor, virou um embate, virou uma disputa com relação, estou dizendo ao Executivo, porque a Câmara Municipal já fez todas as suas comissões, deu um parecer, orientando o Executivo a não caminhar mais com relação ao concurso público, o Ministério Público, ou seja, há várias orientações de várias esferas, e há uma insistência. Essa insistência, sempre a prefeita justifica, falando da necessidade que o município tem de contratar esses profissionais. Essa necessidade, ela parece que começa a ganhar um argumento forte como justificativo para realizar o concurso. Sim, sim. E aí não funciona também. Não funciona se vocês, depois, eu vou publicar no meu Face, eu vou publicar essa decisão aqui toda no meu Face, toda, porque é isso que estão fazendo comigo. Agora, assim, só para trazer em miúdos, o médico chega para mim e diz, Cláudio, você não pode mais comer carne suína, você não pode mais ingerir bebida alcoólica, isso aí vai agravar a sua saúde. Fala, mas a minha fome pede, eu quero comer. O médico fala, então você vai morrer. Mais ou menos isso, traduzindo em miúdos, a justiça fala, não faça, porque isso aí está errado, esses pontos, não, mas nós precisamos, nós temos que fazer. É mais ou menos isso, e o juiz, que é o médico, vai morrer, não vai dar certo, e a pessoa insiste em querer. Esse exemplo seu é fantástico, fantástico mesmo o exemplo. Traduzindo para que as pessoas possam entender. todos entendam, é um exemplo muito bem dado aqui. Nós estamos lá do início, quando nós instalamos a primeira comissão, aliás, aliás, eu vou falar um negócio aqui assustador, quando nós instalamos a comissão, e saiu o resultado final do concurso, a empresa divulgou o resultado final, foi no dia 14, no dia 14 do 10, o edital do concurso, em seu inciso 22, item 22, dizia que para cada ato do concurso, deveria abrir prazo de 48 horas de recurso. Começou ali, já? Naquele mesmo dia, 14, a prefeita homologou o concurso, ou seja, validou o concurso, recebeu como pronto o concurso, e não podia. Mas havia uma advertência do senhor, dizendo aqui, que isso aí poderia acarretar em improbidade. Com certeza. Porque é o... Ou seja, se há falhas, não é? Tem que ser comunicado à empresa, ou seja, tem que parar por ali e rever. Sim, Mas não foi isso que aconteceu. Nós então tivemos que sustar, um decreto nosso 001, sustou, tirou os efeitos do decreto dela. Ela não contente, ela recorreu à justiça. Quando a justiça recebeu, a justiça disse assim, olha, o ato da Câmara é legal, só que daí, passado um tempo, passado um tempo, ela, ao receber todos os trabalhos da Câmara, uma recomendação do Ministério Público, ela criou uma comissão, uma comissão dela, que trabalhou sete dias, e desmanchou tudo o que nós fizemos, aquela recomendação do Ministério Público, e daí ela revalidou aquele decreto. Sem mesmo receber o pronto da justiça. A justiça não tinha analisado. A justiça só entendeu o trabalho da Câmara e deu um prazo para a Câmara e o Ministério Público se manifestar. Agora que nós estamos nos manifestando, lá daquele primeiro decreto, ela resolveu homologar. Com essa nova homologação, nós tivemos de novo, com um ato da Câmara, um outro decreto da Câmara, sustamos de novo o outro decreto dela. Ela não parou. Ela insistiu. Não vou parar, vocês estão errados. O ato de vocês aí, vereadores, está errado. Olha só, passou por cinco a quatro. Agora eu tenho quatro vereadores que entendem que está errado e não respeitou o nosso ato. Seguiu. Ou seja, a coisa vai só, é uma bola de neve. Agora, vereador, a gente acompanhou a imagem ali sendo contratado psicólogo. Veja bem, e agora, se esse psicólogo começa a trabalhar, vai ficar pior ainda, não é? Ele não é da cidade. Ele é, esse psicólogo é de outra cidade. Ele é de Vimena, me parece, o Cacual. Ele já falou que trará a família dele para cá. Meu Deus do céu. Olha o prejuízo. Mas já tem gente trabalhando. Já tem gente trabalhando. A enfermeira Larissa, que era secretária de saúde, ela foi empossada. Ela foi empossada. No lugar dela, veio a Jesus ser secretária de saúde. A Cristiane, que foi secretária de ação social e agora, por último, estava como secretária de governo, ela foi empossada como secretária. Só que veio para o lugar, a prefeita dá posse para a Cristiane, não trabalhou uma hora como enfermeira e passa a... Uma pergunta. O salário dessas pessoas, como é que fica? Complicado. Essas pessoas vão receber... Não, não, não. 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 Todos os atos da prefeita, até agora, são nulos. E eu já vinha falando isso. Olha, os atos serão nulos. Porque é uma coisa aqui também, eles ficam falando muita coisa aí. A prefeita fica falando um monte de coisa. E aí eu fico olhando assim, mas por que é tudo isso? Eu chego a pensar, é porque quer chamar os familiares. Quer chamar familiar, quer chamar filho, quer dar posse ao filho, quer chamar cunhada. Está dando posse aos próximos. Vai se pensando mais ou menos... Sim, está pensando por umbigo. O Canuto Arruda, diretor da TV Regional, está na linha, quer falar também sobre esse assunto. Canuto, boa tarde. Fique à vontade. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, vereador Sargento Rubi. Boa tarde. Eu queria fazer duas perguntas para o seu vereador. Uma delas é a seguinte, como sabendo informações extraoficial, de que a prefeita já havia exonerado alguém para colocar concursados nos lugares desses funcionários. Essa é uma situação. Gostaria que o senhor explicasse, se procede essa informação, e quais as consequências disso aí. Porque, se realmente confirmar, fica complicado. Agora, como é que volta os demitidos para o cargo de novo? Então, situação complicada. Exatamente. E o seguinte, quais são os vereadores, ou o vereador que se posicionou contra a própria Câmara de Vereador nesse processo do concurso público? Bom, a primeira pergunta é o que nós estávamos falando aqui. É um ato, é um ato que chega a ser inconsequente. Ela exonerou, exonerou aqueles que estavam comissionados, os portariados. Doutora, a Larissa foi um caso disso, o senhor citou agora há pouco. É, a Larissa deixou de ser secretária e tomou posse lá como enfermeira. No lugar da Larissa, veio a quem coordenava a atenção básica, que é a Jesus, passou a ser secretária. A Larissa foi para o hospital, o PSF, alguma coisa assim. Tomou posse do concurso? Do concurso. Do concurso. A Cristiana também, que era... Ela deixou um cargo de, vamos dizer assim, um cargo de indicação. Isso, isso. E assumiu o concurso. Isso. Deixou um cargo de confiança, que ela estava... De confiança, que é a palavra que fala. De confiança, que ela estava como secretária de saúde. Como ela passou no concurso, a secretária de saúde passou, a secretária de governo passou no concurso, e eles foram chamados, tomaram posse. O caso que eu me refiro aqui, a Cristiana, ela acaba de tomar posse como enfermeira, mas não vai trabalhar como enfermeira. Ela vai trabalhar como coordenadora da atenção básica no lugar de Jesus, porque Jesus subiu para o lugar da Larissa. Então, houve aí um remanejamento. Houve, houve um remanejamento, um remanejamento muito interessante, diga-se de passagem. A segunda pergunta, quais foram os vereadores que votaram contra? Foi o vereador presidente, que votou contra, o vereador Ailton, e aí o vereador presidente, o vereador Ailton, eles são da mesa, o ato era da mesa, eles votaram contra, o vereador Carrara e o vereador Jorge. Então, os quatro vereadores votaram contra, votaram pelo entendimento de que... O executivo teria razão. O executivo não dava mais para a gente sustar o outro ato da prefeita, porque não competia mais a gente, mesmo sabendo que aquele ato da prefeita estava tentando contra tudo. Tentando contra a decisão judicial. Esses vereadores que o senhor citou, ficaram do lado do executivo. Ficaram do lado do executivo. Na interpretação, eles devem ter as justificativas deles, mas ficaram, se posicionaram em desfavor ao ato da mesa. Em desfavor ao ato da mesa. Então, tem muita gente questionando como faz para votar contra o próprio ato. Isso aí eles têm que explicar, tem que dar a explicação. Agora, Sargento Rubi, até o nosso tempo é curto, já está até esgotado, para a gente poder agora resumir, eu faria uma última pergunta para o senhor. Como fica a situação, a partir de agora, com esta informação que o senhor trouxe, que aconteceu na tarde de sábado? Essa decisão da justiça, do ponto de vista do senhor, a prefeita deve seguir contratando. Se ela seguir, ela vai presa. Exatamente. Se ela seguir, ela vai presa agora. E outra coisa, tem multa, tem multa diária de 4 mil reais. E está escrito na decisão da justiça. E os atos que ela teve na semana passada? Cancela tudo. Quem foi contratado não vai mais. Cancela todos. Ela vai ter que voltar lá, aonde deu a suspensão. Estão dizendo que o ato da Câmara não valeu nada? Então está lá. Volte lá naquele primeiro ato, pare lá. De lá para cá, nada que você fez... Está parecendo aquele jogo imobiliário, né? Isso, isso. Você tem que voltar na casinha. Volta, senão você não segue. E aí, se insistir, a penalidade tem multa. Se insistir, poderá sair do gabinete dela presa. Se insistir, poderá ser afastada pela Câmara. E para encerrar aqui, eu pergunto, eu estou perguntando agora, para a sociedade, você que está me assistindo aí, cadê o PT de Presidente Mendes? Aonde está o PT de Presidente Mendes? Eu estou aqui desde 91. Você que está aqui, há uns 15 anos, vocês se lembram que o PT era um PT que cobrava, um PT que ia para cima, Cláudio, um PT que queimava boneco, um PT... Eu quero só falar uma coisa aqui. Se o que está acontecendo hoje com este concurso, se fosse um outro cidadão que estivesse como prefeito, de um outro partido, e o PT estivesse na oposição, aliás, nem precisaria de ter PT na Câmara como oposição. Bastaria que o PT estivesse aqui em Presidente Mendes, você, Cláudio, vocês, cidadãos, vocês, sociedade, você ia ver. Olha, o cenário seria completamente outro. Aliás, em outros governos aí, em outros governos, se juntava gente e ia para a Câmara. Toda semana tinha uma denúncia para caçar o Charles. Olha, temos uma participação por telefone, até porque a TV, a TV Democrática, nós abrimos espaço. Até os vereadores que foram citados aqui, se quiserem vir ao programa, podem vir, assim como a prefeita também tem o seu espaço. Essa pessoa está tentando ligar várias vezes e na hora cai a ligação, não é? Hã? Janice? Janice. Ó, Janice, infelizmente, toda vez que vamos colocar você no ar, cai a ligação e o programa já está sendo encerrado agora, porque não temos mais tempo, já esgotamos. Sargento Rubi, esperamos que o senhor volte mais vezes para trazer as movimentações durante a semana a respeito dessa situação do concurso público. Só mostrando aqui, essa parte não foi mostrada, foi mostrada só a primeira parte, você pode ver que está escrito urgente. Urgente. Sabe por que é urgente? Porque se ninguém toma providência, o prejuízo, e tem que dizer aqui, ah, precisa contratar, precisa, precisa contratar. Mas se todas as vezes que alguém, porque está com fome, meter uma faca no pescoço de alguém para levar um dinheirinho, opa, aí não dá, né, Cláudio? Ó, está aqui, urgente. Ministério Público do Estado de Rondônia, pelo promotor de justiça que esta subscreve, legitimado pelos artigos 129, incisos 2 e 3 da Constituição Federal e 796 e seguintes do Código do Processo Civil, vem respeitosamente a presença da V. Exª, propor a ação cautelar de suspensão de concurso público com pedido de eliminar em face do município de Presidente Médici. Então, está aqui nas mãos do Sargento Rubi, essa decisão que saiu agora a final de semana e nós vamos seguir acompanhando isso de perto. Sargento Rubi... Tem um outro documento aí que está nas suas mãos, o segundo está aí, está aí, esse aqui é um documento do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas também iniciou agora as investigações, porque nós mandamos para eles, eles agora querem ouvir a prefeita para saber como que é isso, por que está acontecendo isso, eles reconhecem, o Tribunal de Contas já reconhece que houve irregularidade no concurso, se você ler, aí você vai ver, eu acho que eu vou publicar também esse documento no meu Face, para que as pessoas tenham... E outra coisa, eu quero rapidamente aqui, eu venho falando sempre aqui, os sites de Presidente Mendes, procure aí no site Estado Central ver se você acha essas notícias. E outra, vai no portal do município, no site da Prefeitura Municipal, presidentemedos.ro.gov.br e dê uma olhada como que ela vem publicando as outras notícias e como que ela publicou essa última notícia. É vergonhoso, é vergonhoso isso. A questão do dono da empresa, o senhor disse também que também vai sofrer sanções da lei. O dono da empresa já está, ele já está, por esses dias, ele deverá ser denunciado já. Já terminou a fase de oitivas, de depoimentos no Ministério Público, o dono da empresa já será denunciado por crimes, quebra de contrato autoral, falsidade ideológica, esterionato, ele cometeu esterionato. Olha, gente, tem muita coisa para acontecer durante a semana, nós voltaremos a falar desse assunto, espero contar com o senhor aqui, Sargento Rubim. Estarei sempre à disposição. Nos informe sempre que tiver uma novidade sobre esse assunto, que é um assunto de interesse de toda a nossa sociedade. Mas eu encerro aqui perguntando de novo, se vocês sabem onde está o PT, aquele PT que cobrava muito, que fiscalizava muito, vocês me avisem porque eu quero ver se eu passo a denúncia para eles. Eu quero passar essa denúncia para o PT. Tá? Tá?